Este capítulo começa com o foco na fuga de Davi e na rebelião realizada por Absalão. De um lado, Davi é perseguido até a morte pelo próprio filho. De outro lado, Absalão comemora a vitória em Jerusalém. São duas vidas paralelas com seus próprios ensinamentos. Durante sua fuga, Davi se encontra com Ziba, servo de Mefibosete. Ele lhe dá alimentos e transporte para que possa se locomover e se sustentar. Davi pergunta sobre suas motivações e Ziba simplesmente responde que são gratidão e respeito que tem por ele, porque após o chamado que Mefibosete tinha recebido, ele havia lhe dado todos os seus bens antes de partir. Às vezes recebemos recompensas inesperadas por nossos atos de bondade esquecidos. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, diz Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Além disso, outro personagem vai ao encontro de Davi. Na região de Baurim, uma pessoa da casa de Saúl, chamado Simei, repreende e amaldiçoa Davi. Sai, homem sanguinário e perverso, disse Simei. Abizai, um dos guerreiros do rei, quer matá-lo por dizer tais maldições, mas Davi o proíbe. Ele diz que está recebendo tudo isso exatamente porque merece. Davi parece arrependido de tudo o que fez. E se lembra de todos os seus pecados com gosto amargo. Porventura, o Senhor olhará para a minha miséria e o Senhor me pagará com bem a sua maldição neste dia, ele disse. Os erros sempre nos perseguem. Eles são uma marca difícil de apagar. Do outro lado, Absalão chegou a Jerusalém e tomou posse do trono. Usai, um servo de Davi, o conhece e se oferece como seu novo servo. Absalão parece irritado por não ter ido com Davi, mas Usai, que é um homem astuto, responde com mais bajulação e ganha o favor de Absalão. E acrescenta, Absalão concorda em recebê-lo e pede seu conselho. Usai, como homem astuto, dá conselhos igual aos perversos. Diz que se deite com as concubinas de seu pai para centralizar ainda mais os grupos que foram formados. Absalão faz o que ele diz. Com ímpios reunidos, é inevitável que a maldade aumente. Em um mundo de pecado, a maldade continua prosperando mais facilmente do que a bondade. Amigos, este capítulo revela que as ações e as palavras são o claro reflexo do coração. Devido aos seus pecados passados, Davi guarda uma grande dor por tais atos. E de outro lado, Absalão se entretém com os seus pecados. Levantar os olhos para o céu é uma possibilidade livre, mas requer um coração sensível ao pecado. Não devemos permitir que nosso coração se deteriore a tal ponto que não seja sensível à possibilidade de clamar por misericórdia. Que a graça do Senhor alcance você e a mim e que o Espírito Santo nos mantenha sensíveis ao pecado e à necessidade de arrependimento. Ótimo dia para você! Música 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 Música